Diretão Toque Show De Parnaíba, na nome do João Glorioso Ah, o João Glorioso? Um abraço pro João Glorioso E aí, agora vai fazer o que que eles dirão aí chegando no final do ano, hein? Ah, vamos ver aí o que que vamos fazer, né? Ainda não tem um plano aí pra ele não Pois fala pro pessoal de casa aí, comprar e acreditar no Mega Show de Prêmio É, vamos comprar e acreditar, assim como eu acreditei, aí o meu dia chegou Mostra o seu também um dia, hein? Faz doendo, né? Faz doendo, Mega Show de Prêmio Faz doendo